Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passando nem parando Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como um verão Que enche o coração Senta de repente Para ver a menina que vem Ele vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem que dizer Nunca tem que amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Mas você não vem Não vem, não vem Deixa então Fala só, diga o seu Mas você não vem E vai ver, tem que amar O que vem sempre tem esse mar do olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar o som Mas você não vem, não vem, não vem Deixa então, fala só, diga sim, mas você vem Deixa então, fala só, diga sim, mas você vem, meu amor Deixa então, fala só, diga sim, mas você vem